Música 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 Mano isso não é combinado Música Não vou rimar Não, vou gravar essa filma não Agora sim, bro Começa Começa Vai, vai Vai, vai Ai, mano, eles perguntaram o que que tem A melhor flow, a melhor levada Só pra saber que eu tô no improvisado Esse cara não tem flow, ele não tem levada Pode ver de julia que ele fica passado Mano, você é muito feio, você é feio pra caralho Você não consegue fazer um improvisado Eu te mato agora, mano, aqui nessa bataleta de manhã Mano, você brisou na minha lupa, sua culpa Com certeza, mano, agora você se rende Essa Juliet era a sua E eu desculsei da sua bilhete, gang Fácil, mano, tá ligado que eu já vou rimando E você perde isso lá, é invisível Porque sem maldade eu nem tô na competição Porque você quer dizer ao nível Cala a boca na sua cara, mano Vai ser bag, 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 bag Fala que me expulsa da Juliet gang Você tá chapado de São Jorge, gang Você não pode, mano, você é fraco Na batalha hoje você toma um pau Quer fazer esse bagulho só que você não sabe E você é muito burro na moral Mano, você é maldade, eu já vou rimando Mano, agora sim, maldade, você não tem um dom Um salve pro Bert, um salve pro Felipe E os dois que mais diz carregar no seu som Sério, mano, porque eu vou rimando na levada Com certeza, mano, agora no microfone Porque sinceramente pode passar Sua levada, sua bomba, se tiver meu nome Olha o que esse cara tá falando, mano Tá ligado aqui nesse festeiro agora que você se fudeu Você quer falar de carregar, não sou meu, mano Só que se falar de mim, Brasil, você me apareceu Fraco, percebeu como é que eu tô fazendo Mano, eu te bato nessa batalha, cara Você é muito fraco, percebeu como é que eu tô sentindo Eu não vou sentar nessa loja Mano, sem maldade, eu que tô acelerando Você vai capotando a curva, você tá na contramão Sem maldade, mano, você é o Lucas Carlos Não serve o pau ou o verso, então vai fazer recão Para, mano, sem maldade, mano Sem maldade, eu já vou rimando Agora eu vou curtindo, vou te repartindo E vou dividindo, eu vou te batendo E ele está assistindo Mano, eu só tô fazendo esse refrão Tá ligado que você já sabe que eu ia se fuder Deendo que agora não tá fazendo o refrão Se eu não fizer o refrão, essa porra não vai render Porra, é por isso que eu tô te ensinando Mano, você sabe como é que eu faço, ah, cara Você tem que entender que se não tiver a porra da minha voz O seu som nunca vai bombar Mano, sem maldade, eu já vou rimando Agora você faz o refrão, mas não faz o seu versado Porque adianta você mandar a cantadinha No final, no alto do nível, fica desafinado Aí fica difícil, você não é do nível Sem maldade, meu mano, agora você deu falha Porque sem maldade, você começa a fuder Por esse ano e o Felipe já chegar exterminando na batalha Você está me acasando, mano? Hoje eu tenho uma batalha pra esganhar, então vai para lá Sem maldade mano, sem maldade eu já vou rimando Você fica no quase, porque você também vai lá pular Só que perde na primeira parte Não fala fica no quase, esse suporte é meu escudeu Sabe como é que eu te mato meu mano, nessa rima que você nunca apareceu Você fala de batalha, mano, nessa você que vai ficar no quase Batalha igual aquela de ontem que você prendeu pra mim na semifada Mano, sem maldade na semifada não existe mano, agora na moral Porque sem maldade o Felipe rimando, ele faz o verso que é surreal Sem maldade mano, eu já vou rimando, com certeza agora você é incompetente Você não tem uma levada, fora no passado, esquece o presente Olha o que esse cara fala mano, sabe como é que você não faz nada daqui Existe sim, o que não existe é você achar que você tem flor e flepe Muito fraco mano, na batalha você toma tiro na sua cara mano Você não consegue fazer nada, eu tô rindo quando você tá rimando Mano, você tá rindo, só que sem maldade você toma peia Você aprendeu a fazer um grande chefe, assistindo o Felipe amassar na aldeia Lá da Bahia mano, sabe o que eu faço, sem maldade mano, você dá um nojo Porque sem maldade eu nunca nem vi ali na sua surra lá pro mundo Felipe nunca amassou na aldeia, você sabe mano como é que eu vou falar Esse bagulho é muito fácil, deixa agora a diabla te assassinar Fala que mata na aldeia meu mano, agora você sabe que nessa não doi Mano, você só tem nossa aldeia em 50 alveia que você já foi Mano, sem maldade eu logo já foi, porque agora eu faço um proceder Só que você lembra do track, veio da Bahia, fez muito mais que você Aí fica difícil agrar no ofício, sem maldade mano, você é uma piada Vem sem maldade você não ganha nada, só tenho mérito por essa merda de arrebada Olha o que você já tá falando, cara, percebeu que você é louha em brasa Fala que o track foi mais que eu, pra muita conta folhinha da aldeia ele tem na sua casa Nada, eu tô te matando, percebeu que agora você sabe mano que você não se liga Você quer falar de carne comigo, meu mano ele não tem folhinha agora, você que não vai ter vida Tenho na minha casa, agora que em brasa, sem maldade meu mano eu já faço na verdade Mano, sem maldade na minha casa tem duas, o dia é louco na sua casa tem metade Para, mano, você só faz metade, sem maldade mano eu não tem como comparar Porque sem maldade eu que dei a partida e nunca que você vai me alcançar Eu não entendi nada que esse cara fala mano Faça minha prima Nunca se rola a desestima Achei que era um palhaço Não entendo nada que esse cara fala Percebeu mano como é que se matou Você fala que eu só faço metade, mas na aldeia de a tica rebrou Tenta, mas não consegue Percebeu mano que agora você sabe o seu canalha Você é fraco e burro mano, você só ganhou uma batalha Fala, 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 fala Fala, 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 fala Você deixe o meu mesmo, seu castão, sujo Lixo Fala, 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 fala Você não faz trap, eu não vou nem Sou Rafa Modelo, bro Tá, tá, tá Tira a desburgo na sua cara, bro Vem com o bicho pra matar esse canalha, bro Olha lá, meu bago, bro Aí, aí, mano Fraco pra caralho, cê não é original Percebeu que agora no tribo cê não caminha Muito fraco, mano Porra da lavada que cê usa, é minha Porra da mochila que cê usa, é minha Para, mano, cê não tem nada aqui Sem talento, mano, cê não é Aí, aí, free, leap Você é muito fraco, muito burro, você não é seu free Mano, você fala que a bolsa é sua Tem maldade, mano, se contente com a migalha É tipo essa bolsa, eu pego aqui E tiro dos vídeos, igual te tiro da batalha Fácil, mano, agora eu te aposento Olha, o seu nível tá no chão Você tá na habilidade É tipo o elevador que traga aqui no sal Claro que o meu nível tá no chão Só que mesmo assim, na festa de você perdeu Por que até se meu nível estiver no chão Infelizmente ele fica maior que o seu Por que você não tem talento, não tem levada Cê não consegue fazer nada, mano Você é canalha, você é burro pra caralho Ou pode botar sua cara na minha frente Porque outra quantidade em casa Você vai me matar E aí, mano, marca o meu mundo É Por que cê é maldade, já volte, mano Seu fita net nerd Cê é maldade, mano O seu nível é sobre solo Por que cê é maldade, fama Você não passa de um verbo Sou fraco, mano Por que eu vou errar, mano Com certeza cê perdeu o primeiro e o segundo round O terceiro também que cê é fraude O Felipe sobre solo, mano Representa sua verdade Olha o que cê fala, mano Tem que ter no comentário Chega agora fazendo esse movimento Você quer falar que o Dê é verbo Claramente eu sou verbo Falou que o te mata do por dentro Tenta Só que você nunca consegue, meu mano Percebeu que agora você sabe Você se liga Dê é lu que ele é um verme É por isso que eu não vi Eu te falo do por na marida Mano, você quer matar por dentro Eu me conceito Sem maldade, maluco Agora nunca se esqueça Por que cê é maldade Eu que faço beatcraft E o meu refrão fica dentro da sua cabeça Mano, você fica encantarolando Você tá aprendendo E eu que tô te ensinando Sem maldade na minha rua Cê tá moscando Então a levada aí Que eu acho que eu tô tomando Vê esse cara a boca Vai Para, mano Para, para aí Por que você quer falar Na merda do refrão Só que a merda do refrão Que você tá tomando Eu que escrevi Para Por que você não te segue nisso Mano, ele sabe que o seu é verdade É por isso que eu sempre uso meu suporte Falo que cê é burro Que cê vai morrindo quase Mano, sem maldade Eu já fui rimando Agora você pode mandar a busca Porque eu tô no mesmo step Sem maldade, mano O que tem no meu caderno Vaguei todo o seu frão E todos os seus beats trap Fácil, mano Vale todas as suas tracks Sem maldade, mano Eu te mato até no boomback Só que você pode logo Sota o beat em trap 70, 70 Mas nunca se segue Boom, back, funk Mano, J.A. é rústico Cê tenta fazer esse freestyle Comigo eu te mato Até ser acústico 70 e não consegue Mano, agora cê tá ligado Como é que você marca Tocca Você adivinha Então adivinha Quantos pins tem no meu Que tem na sua boca Mano, que maldade Eu que te matou Agora que cara é um pederasta Essas imagens só arrasta Cê maldade, mano Você Vou chamar o Naui Porque ele que representa os rasta Cê maldade, mano Você que é pederasta Só que eu já vou rimando A ideia que entendeia Cê quer ganhar grito Eu não me irrito Seu palhaço bobo Você não tá na aldeia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri